E aí, manos, tudo bem? Aqui é o X e hoje eu trouxe pra vocês mais uma gameplay de Overwatch, ainda com a sombra. E eu tô pensando em dar um jogo rápido com a sombra, mas parece que tá demorando bastante. Então vamos jogar no arcade, que provavelmente é o que tá todo mundo jogando. Vamos ver se eu dou sorte de conseguir pegar a sombra nos heróis misteriosos. Se você ainda não viu, já tem outros dois vídeos sobre a sombra no canal, então dê uma procurada aí. Vou deixar links na descrição, no endcard e também uma playlist com todos os vídeos de Overwatch. Vamos dar uma olhada aqui. Galeria de heróis. Vamos continuar vendo as skins. Eu vi, eu também tô mostrando as skins, então nos outros vídeos também tem skins. Se vocês quiserem ir lá ver, você pode conferir todas as skins da sombra. Olha aqui, hein? Essa daqui é bonitinha até. Sidra, ah, meio zoada. E como é que é o clássico? O clássico é roxo. É, eu acho que o Cyber Espaço é o melhorzinho, né? Acho que todo mundo deve achar. Vamos ver a arma dela. Se muda alguma coisa, muda a cor. Nossa, tem uma espécie de corrente na arma dela. Não entendi. Corrente. Ah, tá. É corrente só em algum. Só nesse, né? Não, no Zucker também é, então... Sei lá. Mas não são em todos. E o clássico? Entendi. A mirazinha. A gente podia usar aquela mira, né? Ah, emotes. Alto lá. Interessante. Entretido. Ah, legal. O que aparece pra ela aqui? A mesma coisa. Obra-prima. Ah, da hora. Eu gostei desse monte. Pose de vitória. É, por enquanto não tem muito, né? E qual é a graça de jogar justo? Show! Você tá levando isso muito a sério. Você é mesmo uma pane no sistema. Hackeiem o planeta. Boa. Mexa com a melhor e termine na pior. Porra! Mano, olha aí o pé dela. Parece até que tem os dedinhos, assim, sei lá. Não sei se vocês conseguem ver, mas... Parece que estão os desenhos dos dedos. Meio estranho. Meio estranho essa roupa dela. Só um pequeno bug. Vamos ver o que você sabe fazer. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer, hein? Essa partida. Onde é tudo... Tudo aleatório. Ué, ah. Vou selecionar, mas não vai dar em nada. Agora que eu vi que a sombra é ofensivo. Eu pensava que ela tava em algo de suporte, eu sei lá. Ah, ela não dá vida, né? Nem escudo. É meio óbvio que ela seria... Ah, Reinhardt, mano. Sério? Sério? É bom não estar em casa. Mano, cada... Ah, agora carregou. Tá carregando, velho. Será que é... O servidor ou será que... É algum problema aqui com a minha encarna? Foda-se, agora carregou tudo. Ebaixa na pedra. Isso. Caraca. Eu vi umas explosões aqui, minhas malucas. Eita, porra. Ah, perra. Não se preocupe, amigo. Eu sei o seu espírito. Vamos lá, hein? Vamos lá, gente. Filha da puta, né? Pegamos um objetivo, vou pegar o meu escudo. Onde que ele vai ficar? Vou ficar com ele. Eu quero ver você atravessar isso aqui. Ali, 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 ali. Eita, preu. Porra. Deu de trás, mano. Nossa, como é moro. Cadê? Bom, senão vamos pedir ele, hein? Vamos dar uma ajudinha, amigo. Mas mata! Meu amor de deus! O escudo não vai ficar por muito tempo não! Ai, que brotei! Ai, droga! Estou mais na minha mão! Tchau! Tchau pra nós dois! Yeah! Me matei sem querer! Eu podia ter mirado ali na casinha, né? Vou bater ali na casa Agora eu vou mostrar como se faz! Voltei como D.Va! Não quero D.Va! Eu quero Sombra! Eita, pariu! Fugadinho! Ah! Sai, 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 sai! Droga, 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 droga! Droga, 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 droga! Eita, pariu! Pelo menos eu volto como um outro personagem que sabe algo melhor Eu consegui a sombra, eu não acredito Eu não acredito nisso, velho Eu não acredito que eu consegui a sombra, velho Puta que me pariu, eu não acredito Ah, desativou o ult Não desativou o ult dele Uma impressão minha Sumi, amigo Sumi Tchau Os caras tão achando que eu sou idiota, né, velho Ah, poderia ser um pouquinho mais rápida, velho O outro ali caiu, puta Filha da puta Filha da mãe, velho Ah, não acredito, eu tinha acabado de começar a levar toda a sombra, velho Tenho certeza que se eu for pra uma partida normal, aí tá todo mundo usando a sombra, velho Nossa Zarya, pronta para o combate A hora de acertar as pontas Eu não acredito Eita, porra Nossa Nasho Nasho Kira Cala Não No pistache Interessante Ah, azar é se jogar, mas Até eu chegar lá Me ia dar as tempos Nossa Faz Continua desarmou Ficou Ficou Ok Ficou 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 Eita, olha, dá pra fazer uma cesta, hein? Mas cadê o bolo? Sumiu. Fala a puta, mano. Você é um ninja. Zoadão. Ah, tem que ter um time tão interessante. Não tá tão... Ah, mas tem dois, três tanques. É, não tá tão ruim, não. Ah, mas tem dois, três tanques. Me empurraram? Impossível eu ter caído Ah, não encurrou Porra Pera, é impossível eu ter morrido Ah, um Roadhog, velho Eita, pera Eu tô andando não É, tá meio focado as coisas aqui, hein Fala pra você Não sei o que aconteceu Ah, vai se ferrar, mano Nossa, tá Eu quase matei o cara, mano Eu só não jogo de jogo, Roadhog Ó lá Tracer, tá, Tracer Ah, dessa vez Carregou o personagem Não tava carregando Cara, eles tão um Double Genji, mano Eita, eu sou puta Sai, 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 sai Eita, pro Sério, EMP Sério Tô me helando, cara Aê Fala sério Eita, pro Fala sério, hein, moleque Vai se foder, japonês Ah, japonês Nossa, quase matei o japonês Tô japonês Nem japonês Nem japonês Tukenshi Nossa, eu fui o último Não, eu fui o último Mas eu não matou mais Roadhog De novo, velho Pelo menos a minha skin é bonitinha, né Minha skin de Halloween Os caras ganharam, velho Entendi Tem uma terceira? É pra que ter uma terceira? Ai, isso ganhou Jogada da partida Biribum Man Biribum, mano Biribum Nossa Valeu Vota em mim Vota em mim Vota Vota em mim Pode votar Continua Vai 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 Ah, mano Vota em mim Beleza, homens Não se esqueçam aí De se inscrever De compartilhar O vídeo De curtir também E a gente se vê No próximo vídeo E até mais ou menos